Então, pessoal, agora a gente vai para o segundo vídeo, onde a gente vai estar falando de herança multifatorial. São três vídeos, mas são três vídeos bem curtos, né? São assuntos bem pontuais que a apostila separa. Eu achei até legal separar para a gente conseguir dar uma atenção mais especial para cada um deles, tá? Essa aula de herança multifatorial, a gente vai estar falando, ela é basicamente uma variação da segunda lei de Mendel, assim como todas as que a gente falou, né? Desde a aula passada até agora. E por que ela é uma variação da segunda lei de Mendel? Porque quando Mendel fala da segregação independente, ele fala de vários fatores, mas ele não fala que... Ele fala de vários fatores, né? Porque geram diferentes caráteres, mas ele não fala que o mesmo caráter, ele pode ter proporções diferentes. Então, vamos pensar, por exemplo, na cor de pele, na cor dos olhos, entendeu? Pode até ser na cor de determinada flor, por exemplo. Então, não existe só na nossa cor de pele, no caso, sendo mais detalhado, né? Falando, não existe só preto e branco, né? Existem as variações de preto, né? E não tanto as variações de branco, mas existem também. Então, existem pessoas muito mais retintas, existem pessoas menos retintas. Todas elas podem ser pretas, mas existe uma variação ali. E a genética delas é diferente. Então, se uma pessoa é mais retinta e uma pessoa é menos retinta, tem diferença ali na genética delas. Entende? Então, é basicamente isso que eu quero falar com vocês. E eu comecei dando esse exemplo porque ele, inclusive, é um dos exemplos que mais é cobrado no vestibular. Inclusive, eu sempre critiquei muito os livros de graduação, como eles vinham falando sobre herança favoritorial, exemplificando o cor de pele, né? Porque falava de mulato, por exemplo, já em si já é uma palavra preconceituosa. Mulato claro, mulato médio, mulato escuro. Coisas bizarras. Mas, aos poucos, vem sido abolido isso do vestibular e eu venho abolindo isso das minhas aulas também, né? E por que que existe? Por que que é uma herança multifatorial a cor de pele? Essa herança multifatorial, ela também pode ser chamada de herança quantitativa poligênica, tá? Então, o que que seria uma herança quantitativa poligênica? É quando você há uma gama de fenótipos, então há uma diversidade absurda de fenótipos oriundas daquele mesmo gene. Então, é um gene que consegue gerar uma variedade muito grande de fenótipos, graças à sua expressão dele. Entende? Então, ele não tem uma expressão tão direta, ele tem uma expressão muito variável, muito relativa, tá? Vou pegar o pointer aqui de novo pra ficar mais fácil de contar pra vocês. Então, aqui, olhem esse gráfico. Esse gráfico, eu tô no eixo X, eu tô falando de variação fenotípica, e no eixo Y, eu tô falando de número de indivíduos, tá? Então, vocês perceberem, né? Se vocês lembram lá de tudo que a gente aprendeu genética até agora, provavelmente aqui no A e aqui no B estão os homozigotos, né? Eu posso dizer que, sei lá, aqui estão homozigotos recessivos e aqui estão homozigotos dominantes, por exemplo. E aqui no meio estão heterozigotos. Concordam? Porque a quantidade de heterozigotos geralmente é muito mais comum do que a quantidade de homozigotos. Por isso que é muito mais comum você encontrar pessoas, entre aspas, de não gostar muito dessas palavras morenas ou pardas, do que pessoas que sejam, que têm a pele mais retinta, como a minha, ou pessoas que têm a pele muito clara. Entendeu? Pensando nisso na lógica do Brasil, que a diversidade é muito grande. Então, a cor da pele humana é um exemplo muito comum, porque a gente tem o alelo Nzão, Nzinho, Bzão e Bzinho, tá? Então, quando você pensa em dominante, você está pensando em produção de melanina. Toda vez que você está pensando em alelos mais dominantes, você está pensando em produção de melanina e mais recessivos, produção de menos melanina, tá? Então, se aqui vocês derem uma olhada nesse esquema, vocês vão conseguir perceber que a cor da pele, por exemplo, né? A gente tem mais escuro, mais dominante, tá? Então, a gente pode... Eu botei Nzão e Bzão, que cai geralmente no vestibular, mas eu sempre prefiro trabalhar com A, B e C. Com esse esquema aqui é ótimo pra mim. Porque ele mostra essa variação, né? Então, você tem aqui esse tom médio, entre aspas, que é onde tem uma gama muito maior, né? Onde ocorre a... Essa heterozigose. Então, como é muito mais comum ter esse heterozigoto, Então, aqui nesse meio, que há Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, por exemplo, olha a probabilidade de ocorrer. É 20 em 64, né? Então, você tem 64 possibilidades e 20 de ocorrer ali em 64 total. Enquanto tudo dominante seria 1 em 64. Tudo recessivo também, 1 em 64. Então, a herança multifatorial, ela está falando disso, né? Tudo está relacionado a um só gene, né? Que é o gene que vai expressar um conjunto pequeno de genes, né? Que são genes que vão expressar a pigmentação, né? Que vão expressar a proteína melanina responsável pela pigmentação. Mas a variedade disso é muito grande. Geralmente, no vestibular, isso cai em forma de um gráfico ou até de um Instagram. Como esse daqui, tá? Que está mostrando a variação desses indivíduos. Então, se você olhar, aqui, por exemplo, posso dizer que tem uma pigmentação. Então, aqui já é um outro exemplo, tá, gente? De vermelho, branco. Nem lembro agora de qual que eu peguei, né? Mas poderia ser, por exemplo, a cor de uma pétala, por exemplo. Estou dando uma aleatória. Ou a cor da pelagem de um animal. Então, você tem muito vermelho, você tem poucos. Da mesma forma que muito branco, você também tem poucos, né? O qual que é o mais comum? É essa cor meio intermediária, que são os heterozigotos, tá bom? E aí, pra entender a herança multifatorial, existem alguns cálculos que são importantes, né? Que são aplicados e, às vezes, até são cobrados em prova. Muito mais a nível de específica, mas que podem ser cobrados também. Então, pra entender essa herança multifatorial, a gente usa o binômio de Newton, tá? Então, esse binômio de Newton, ele é o p mais q elevado a n, né? E esse p, ele vai representar, nesse caso, os alelos dominantes e o q, os alelos recessivos. Então, se você tem, por exemplo, é quando você destrincha esse binômio de Newton, você pode ter 2p, ou então p, na verdade, mais 2pq mais q. Entenderam? Então, o p, ele seria o homozigoto dominante, o pq seria o heterozigoto e o q o homozigoto recessivo, tá? Então, é dessa forma que a gente usa. E aí, usando o exemplo da cor de pele, a gente pode pegar aqui, né? Então, esse 1p4, né? Então, a gente coloca, por exemplo, é... Tô dando aqui, o exemplo da cor da pele humana. Existem dois pares de alelos que comandam a cor, né? Nesses diferentes alelos. Nzão, Bzão, Nzinho e Bzinho, tá? Então, você tem os alelos efetivos, que são Nzão e Bzão, que geram pigmentação. E os não efetivos, que são Nzinho e Bzinho, que não geram pigmentação, tá? Então, o número total de alelos é 4. Então, você coloca p mais q elevado a 4. Quando você abre, quando você expande esse binômio de Newton, né? Vocês já devem ter aprendido isso com o Caleb e o Wanderson, lá na matemática e na física. Você vê que tem 1, não precisa botar 1, né? Mas tá aqui só pra... Então, p elevado a 4, certo? Então, p vezes 4, p elevado a 4. E esses daqui seriam esses homozigotos mais dominantes, né? Então, eu poderia dizer que aqui eu tenho... Sei lá, se usar aquela lógica do A e do B, aqui eu poderia dizer que eu tenho Azão, Azão, Bzão, Bzão, por exemplo, tá? Aqui, você faz 4, p, 3, vezes q. Então, aqui diminui a quantidade de dominante, mas tem mais dominante, né? Tem, pode ter uma porcentagem de héterozigotos. Então, poderia ser Azão, Azão, Bzão, Bzinho, por exemplo. Ou Nzão, Nzão, Bzão, Bzinho, tá? Esse daqui do meio seriam os héterozigotos, né? Que a quantidade é muito maior, 6 vezes p elevado a 2 e q elevado a 2, tá? Então, você tem a metade de dominante e a metade de recessivo. Então, é exatamente héterozigoto. Depois, você tem 4p, q elevado a 3. Então, desses 4, você vai ter 3 homozigotos recessivos e 1 dominante, tá? Então, você tem 3 recessivos e 1 dominante. E q elevado a 4 é quando todos são recessivos. Aí, seria Nzinho, Nzinho, Bzinho, Bzinho, tá? Então, trazendo isso para esse exemplo da cor da pele, seria mais ou menos isso, tá? Então, poderia ser Nzão, Nzão, Bzão, Bzão. Nzão, Nzão, por exemplo, Bzão, Bzinho. Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho. Nzinho, 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 Bzão, Bzinho, por exemplo. E Nzinho, Nzinho, Bzinho, Bzinho, tá? Só para vocês entenderem. Então, aqui está mostrando exatamente tudo o que eu falei. Olha, gente, como eu falei, né? Aqui está falando sobre mulatos médios, mulatos claros. Eu sou, obviamente, né? Vocês me conhecem em termos de toda a minha militância e tudo mais. Logo de contas, também sou preto. E a gente entende que mulato, na verdade, não é uma classificação para cor. Mas isso daqui eu tirei de um vestibular. Na verdade, isso daqui foi um exemplo de uma prova de vestibular. Então, infelizmente, eu falo ainda só para vocês terem uma noção. Apesar de ser horrível, né? Isso tudo que eu falei pode ser aplicado à cor de pele também, tá, gente? Eu não embotei o exemplo aí para não ficar muito extenso, porque seria a mesma coisa. Só que a cor de pele, na verdade, a variação é bem maior ainda. Porque aí você tem azul. Aí tem diferentes tons de azul. Você tem verde. Tem diferentes tons de verde, né? Aí você tem castanho. Tem castanho claro, castanho escuro. Tem cor mel. Então, quando a gente fala de cor dos olhos, também pode usar como exemplo de herança multifatorial, tá? E quando é muito grande, a gente expande esse binômio de Newton em uma pirâmide, né? Ou esse triângulo de Pascal. Que vocês já devem ter visto lá com o Caleb e o Vanderson também. Então, você vai expandindo até o N total. Então, se ele fala que... Se ele te dá um N de 10, você coloca um 1 aqui. Aí desce 1 e 1 nas extremidades. E aí você vai fazer, né? 1 mais 1 vai ser 2. Continua colocando 1 mais as extremidades. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Certo? Coloca novamente 1 nas extremidades. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E assim sucessivamente. Até formar completamente esse triângulo, tá? E assim até chegar ao N10, que é o que ele quer. Tá bom? Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Gerança multifatorial. Espero que tenha entendido. Esse assunto é exercício. Não tem jeito. É exercitar muito. E qualquer dúvida, vocês podem falar. Deixa eu parar de compartilhar e parar de gravar. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí O que é isso?